Foi numa festa lá no sertão Entrei na sala, bebi quentão Risquei a viola, fizeram aglomeração De sapateado, de folgação Fala a verdade que tremeu todo o salão Rosa morena na sala veio Dançou miúdo fazendo sacoteio Na minha frente fez um roteio Meu coração quase que partiu no meio Minha viola chorou demais Deu no meu peito tristes suspiros e ais Apaixonada nas verbecais Foi nessa festa que não volta nunca mais No outro dia fiz a partida Eu disse adeus pra aquela gente querida A minha alma ficou sentida Por ver a rosa chorando na despedida A minha alma ficou sentida